Olá, quarta-feira 19 de dezembro está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Agressões e ofensas. Ex-prefeita de Carinhanha faz denúncia na comissão da mulher. Preciso chamar a atenção da sociedade, pedir a justiça para investigar e punir os culpados, porque hoje fui eu, amanhã é você, depois é a outra mulher. Evento na Alba entrega troféus aos parlamentares que foram destaques em 2018 e lança livro de Dom Murilo Krieger. E ainda, o Festival de Coral da Alba está de volta para celebrar o clima de Natal. A reunião da Comissão da Mulher desta terça-feira contou com a presença da ex-prefeita de Carinhanha, Francisca Alves Ribeiro, mais conhecida como Chica do PT. Ela veio denunciar os ataques e agressões que tem recebido de um comerciante do município com palavras de baixo calão e de conotação sexual. Veja na reportagem. A ex-prefeita de Carinhanha, Francisca Ribeiro, conhecida como Chica do PT, foi até a Comissão dos Direitos da Mulher para falar sobre as fortes agressões, ofensas e ameaças que sofreu pela internet. Hoje faz vergonha eu sair na cidade, todo mundo que escutou o que esse cara colocou. Teve pai de família que chorou, teve pai de família que participava do grupo, que saiu do grupo, não tem coragem de assistir do nível que foi as palavras. Eu não tenho coragem de falar. É uma agressão porque eu sou mulher, sou trabalhadora rural, sou negra, sou pobre e principalmente naquela região as mulheres são violentadas. Não só agressão física, mas moral, psicológica. A presidente da bancada feminina na Alva, deputada Neuza Cadore, falou que essa é uma forma de prestar solidariedade à Chica e denunciar os culpados. Para nós, aqui, para nós mulheres que estamos na Assembleia, que fazemos essa militância na Comissão dos Direitos da Mulher, a gente não poderia deixar de convidá-la para que ela venha aqui fazer essa denúncia e que a gente possa, como um gesto de solidariedade, não só ouvir, mas cobrar. Ela fez um boletim de ocorrência, então, o fato de estar denunciado, Chica foi alvo de violência nas redes sociais, com comentários de muito baixo nível, relacionados à sua honra, ataques que não procedem à administração dela. Então, assim, hoje é um dia em que a nossa comissão se reúne aqui e vai discutir encaminhamentos para que a gente apure e para que as pessoas responsáveis sejam devidamente punidas. Eu preciso chamar a atenção da sociedade, pedir à justiça para investigar e punir os culpados, porque hoje fui eu, amanhã é você, depois é a outra mulher, e nós, todos os dias, a gente tem notícia de mulher apanhada, de mulher agredida, de mulher violentada, de todas as formas. Isso nós não podemos permitir. As universidades públicas da Bahia divulgaram as vagas para o Sisu 2019.1. Candidatos devem se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro. Quem traz os detalhes para a gente, direto da redação, é a repórter Monique Adorno. É com você, Monique. Pois é, Luana, os candidatos devem fazer a inscrição no site do Sistema de Seleção Unificada, o sisu.mec.gov.br. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro. Também no site, o candidato pode conferir todas as vagas relacionadas a cada universidade pública da Bahia. As matrículas da chamada regular foram definidas pelo sistema e devem ser realizadas entre os dias 30 de janeiro a 4 de fevereiro. É importante que cada participante observe os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio. O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de janeiro a 4 de fevereiro. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Monique. A seguir, Alba entrega troféus aos parlamentares que tiveram destaque em 2018 e Dom Murilo Krieger lança livro aqui na Casa do Povo. Agora é uma hora e 57 minutos. Não saia daí. O Alba Notícias volta já. A Alba realizou na tarde de ontem duas cerimônias em uma. O lançamento do livro Deus é Amor do arcebispo Dom Murilo Krieger e a entrega do troféu Destaque Parlamentar 2018. O presidente da Alba aproveitou a presença de Dom Murilo e o convidou para fazer a entrega de alguns troféus. Veja como foi com a repórter Patrícia Oliveira. A cerimônia aconteceu no Saguão Nestor Duarte, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O primeiro evento da tarde foi o lançamento do livro Deus é Amor, Passos de um Catarinense em Terras Baianas, do arcebispo de Salvador e primais do Brasil, Dom Murilo Krieger. A publicação é uma coletânea de artigos que o sacerdote escreveu desde que assumiu a sede primarcial do Brasil, aqui na capital baiana, há oito anos. É um livro aberto a todos porque aqui eu apresento a comunidade, mas na verdade não foi difícil porque o baiano tem uma característica que é nacionalmente conhecida, essa capacidade de abrir o coração, abrir as portas da sua casa, não com formalidade, não como quem diz apareça lá em casa, mas não dá o endereço, não, aqui a pessoa barra, segura a gente e leva para dentro da casa. Isso tudo é cativante, foi a experiência que eu vivi aqui ao pisar aqui no aeroporto, quando uma multidão, para surpresa minha, estava lá me esperando. O pároco Manuel de Oliveira Filho, padre responsável pela igreja do CAP, diz que começou a conviver com Dom Murilo ainda antes de o sacerdote vir morar em Salvador. Padre Manuel confessa que ainda não leu o exemplar, mas já imagina se tratar de um conteúdo de qualidade, uma vez que, segundo ele, o autor tem uma sensibilidade aguçada para as dores humanas. Tem uma consciência muito grande de que está entre nós por mandato divino, por vontade de Deus, e por isso vem para servir. E de fato é o que a gente percebe nesses anos de convivência, é um homem do serviço, trabalhador incansável, sempre pronto para atender a todos, muito arguto nas decisões, muito rápido para solucionar problemas, mas tudo isso tendo como pano de fundo essa consciência de que está a serviço do reino de Deus. A publicação de 294 páginas foi lançada através do programa Alba Cultural, da Assembleia Legislativa da Bahia. O presidente da casa, deputado Ângelo Coronel, ressaltou o papel do legislativo ao estimular a cultura. Dom Murilo é uma figura carismática, está fazendo história na Bahia, está para ir embora já, como dizia, aposentando, mas nada como a Assembleia publicar o livro das suas memórias, dos seus discursos, das suas homilias, isso faz parte da Assembleia Cultural. E eu não poderia jamais terminar o meu mandato sem prestar essa homenagem a esse grande católico que fez história na Bahia. Ângelo Coronel aproveitou a presença de Dom Murilo e o convidou para entregar o troféu Destaque Parlamentar 2018, que aconteceu logo depois e no mesmo ambiente onde o livro foi lançado. Obrigado, meu rei! Cinco parlamentares e cinco jornalistas, um dele em memória, foram premiados. O deputado Marcelo Nilo, com 15 votos, foi o escolhido pelo comitê Edson Alves de Imprensa, como o parlamentar de maior destaque, seguido por Iudécio Meirelles, com 12 votos. Em terceiro lugar, ficou o deputado Luciano Ribeiro. E na quarta colocação, empataram os deputados Adolfo Viana e o presidente da ALBA, Ângelo Coronel. Eu quero agradecer o jornalista que nos escolheram também para ser um dos destaques. Fico feliz. Eu costumo valorizar destaque quando você não faz campanha pedindo voto. São 24 anos que convivo aqui. Vou deixar muitas saudades, todos os servidores da casa, os colegas que entraram comigo em 1994. Então, não deixa de ser uma história. Praticamente a metade da minha vida eu vivi aqui dentro da Assembleia. Então, o gostinho do que vou, mas sem vontade de ir. Mas é outra missão. Com a proximidade do final da 18ª Legislatura, os deputados que foram mais vezes escolhidos pelos jornalistas também receberam este ano o prêmio Rui Barbosa. Marcelo Nilo e Udécio Meirelles foram os dois condecorados. 14 prêmios consecutivos. É uma vida, é uma história. Eu acho que foi um momento de muita emoção. Acho que quem é político tem que se emocionar, senão não pode entrar na vida pública. Eu fico muito feliz. Cheguei aqui há 28 anos atrás e estou saindo pela porta da frente de um dever cumprido. Isso certamente sintetiza o nosso comprometimento com a causa do parlamento baiano. Isso reflete o nosso afinco, o nosso desejo de fazer um trabalho o melhor possível. Portanto, é uma satisfação muito grande, um dia de muita alegria e emoção para mim. Escolhidos pelos parlamentares, os profissionais da imprensa que mais se destacaram no último ano na cobertura dos trabalhos legislativos são os jornalistas Levi Vasconcelos, dia tarde, com 35 votos, que foi agraciado com o troféu Quintino de Carvalho e Tamar Ribeiro, da Rádio Sociedade, que teve 12 votos, condecorado com o troféu Wilson Menezes, além de Tasso Franco, do site Bahia Já, representado por Graciliano Ramos e Raul Monteiro, do Política Livre, que empataram na categoria Blogs e Sites, com 8 votos cada, e receberam o troféu Armando Lobrati. É um reconhecimento, a gente trabalha aqui garimpando informações, e os deputados que aqui trabalham, eles olhando a gente, a gente olhando eles, eu, sinceramente, como uma coisa espontânea e natural, me sinto muito honrado. Pela 13ª vez, somos premiados, somos reconhecidos, através do voto secreto, pelos deputados da Casa, principalmente no final da legislatura. Então, nós queremos agradecer a todos aqueles que depositaram confiança em nossa pessoa, e esperamos, cada dia a mais, produzir o que é de importante para a comunidade, ou seja, para a sociedade que nos acompanha dia a dia ou constantemente. Na ocasião, o jornalista Luiz Augusto de Almeida Gomes foi homenageado em memória pela trajetória profissional. E depois da premiação dos destaques e do lançamento do livro de Dom Murilo, a movimentação continuou no saguão Nestor Duarte. Ontem foi o primeiro dia de apresentações do Festival de Corais da Assembleia Legislativa, edição 2018. Através de vozes experientes, o clima natalino tomou conta da Casa do Povo. A repórter Michelle Gramacho mostra para a gente. Pela segunda vez, o coral Levi Miranda, composto por residentes e voluntários do Abrigo do Salvador, cantou na Casa do Povo. A apresentação fez parte do Festival de Corais 2018, uma iniciativa do Assembleia de Carinho. A presidente do Instituto, Eleuza Coronel, homenageou o grupo. É um momento cristão, é um momento de confraternização, é um momento que os corações estão muito cheios e transbordando de solidariedade, de alegria. É um prazer enorme para a Assembleia de Carinho contar com todos vocês, servidores e amigos, que sempre colaboraram com nossas atitudes que transformam. É muito gratificante trabalhar com a terceira idade. Eles têm muito a nos ensinar, e a gente só faz uma troca de conhecimentos. Para eles é muito importante, valoriza a autoestima deles, eles ficam mais alegres, participativos, eles se sentem pertencedores, eles se pertencem, quer dizer, eles conseguem fazer algo, levar um produto para um público, serem aplaudidos, isso é muito bom. Muito bonito o coral. E o interessante é que, para mim, é uma terapia para essas pessoas que são idosas, muito bonito, muito linda a apresentação do coral. É muito gratificante para os idosos e para a gente que recebe como um presente de Natal, né? O coral evangélico de Salvador, formado por pessoas de diversas igrejas evangélicas da capital baiana, entoou um repertório cuidadosamente escolhido para o momento pelo maestro Nêmio Ascouto. O trabalho começa basicamente com os ensaios, muita repetição, a escolha do repertório, sempre visando aquilo que tenda atender nesse momento do tema em si, nós estamos agora se aproximando para o Natal, então a gente busca sempre aquelas canções que tragam a mensagem de paz, de fé, de esperança para as famílias. E você, servidor, não perca, porque hoje ainda tem a apresentação de dois corais do nosso Festival de Corais aqui da Alba, então fique atento a partir das quatro da tarde, não perca. Vamos relembrar como é que você pode interagir com a TV Alba? Está aí, na sua mão, confira. Está na mão, mais sugestões, mais interatividade, mais participação. Agora você já pode passar o zap para o 719-9602-7526 e contribuir para a nossa programação. É você na TV Alba, a TV da Casa do Povo. E hoje o município de Serra Preta, está localizado na Bacia do Jacuípe e comemora 65 anos. Nós, da TV Alba, saudamos a todos os moradores da cidade. Parabéns, Serra Preta. Estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. E lembre, fale com a gente pelo zap. O número é o 719-9602-7526. Amanhã, nós voltamos a nos encontrar ao vivo, à uma e meia da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho